Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então hoje mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e vou pedir então para que vocês separem alguns materiais para que a gente possa então começar a nossa aula. Um caderno, algumas folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, um apontador e quem tiver também um dicionário. Faça também a anotação da data de hoje, o número da aula direitinho para a organização de vocês. Vou dar um tempinho e a gente já volta para iniciar a nossa aula. Muito bem pessoal, tudo organizado? Anotadinho direito? Vamos então iniciar a aula de hoje que vai ser de compreensão leitora. E nós vamos trabalhar com o gênero notícia, certo? Vamos então começar a leitura do nosso texto pelo título e subtítulo da notícia. Então o título diz o seguinte. Clarice Lispector é tema de mega exposição em São Paulo. Mostra reúne cerca de 300 itens do acervo pessoal da escritora, além de obras de 26 artistas mulheres como Ligia, Clark e Dijanira, por Cleo Guimarães, 18 de outubro de 2021. Mais que fãs, Clarice Lispector, 1920 e 1977 têm devotos e eles terão uma nova oportunidade de expressar sua fé na mostra que o Instituto Moreira Salles inaugura neste sábado, 23, em São Paulo. Constelação Clarice reúne cerca de 300 itens do acervo pessoal da escritora, entre manuscritos, fotos, cartas, discos e reportagens. Mas a ideia da exposição é ir além do documental. A proposta é estabelecer uma conexão entre a produção literária de Clarice e criações de artistas que foram suas contemporâneas. Serão exibidas, então, obras de 26 mulheres que, assim como ela, atuaram entre as décadas de 1940 e 1970. Nomes como Maria Martins, Mira Schendel, Feigel Strover, Ligia Clark, Letícia Parente, Dijanira e Seleida Tostes, entre outras. A mostra ocupa dois andares do IMS Paulista e tem curadoria do poeta Eucanaan Ferraz e da escritora e crítica de arte Verônica Stinger. Ela ficará em cartaz até fevereiro de 2022, quando segue para o IMS do Rio de Janeiro. Muito bem, pessoal. Vamos, então, agora seguir a nossa aula com algumas questões para a gente interpretar e entender um pouquinho mais a respeito desta notícia que a gente acabou de ler. A primeira questão vai trazer o fato principal, certo? Toda notícia, todo gênero textual, notícia, ele vai estar falando sobre um determinado fato, certo, pessoal? E eu quero saber aqui qual é o fato principal, então, que está sendo noticiado. Então, relembrem lá a notícia que nós acabamos de ler para responder essa questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Muito bem, pessoal. Vamos ver, pessoal. Vamos ver, então, qual é o fato principal noticiado neste texto, nesta notícia que nós acabamos de ler. É a exposição, então, do acervo pessoal de Clarice Lispector, certo, pessoal? Lá no título, vamos até retornar aqui para a gente rever lá o título do nosso texto. Diz assim, ó. Clarice Lispector é tema de mega exposição em São Paulo. Então, já o título traz para a gente, né, o fato principal noticiado. Então, é a exposição de Clarice Lispector. Seguindo, então, para a questão número 2. O fato noticiado é encontrado apenas no corpo da notícia, apenas no título da notícia, no título e no corpo da notícia. Então, já até ajudei um pouquinho vocês aí nessa resposta, mas presta bem atenção antes de responder, certo? E em outras aulas aí, vocês também, né, trabalharam, viram a questão da estrutura da notícia, certo, pessoal? Então, nós temos lá o título, em algumas aparece o subtítulo, como nessa que a gente acabou de ler. O primeiro parágrafo, geralmente, nós chamamos de LIDE, que é onde vem um breve resumo de tudo o que será falado durante a notícia. E o texto em si, todo o texto, nós chamamos de corpo da notícia, certo? Então, presta atenção para responder essa questão e a gente já volta para conferir. Música 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 Vamos ver, então, pessoal, onde nós encontramos o fato principal noticiário. No título e no corpo da notícia, certo? Então, já verificamos que está no título, porque a gente na questão anterior retomou lá o título e verificamos que está lá no título, sim, o fato principal noticiário, que é a exposição da Clarice Lispector, né? E no corpo da notícia, esse fato, ele vai ser desenvolvido. Nós vamos encontrar diversas informações a respeito, então, desse fato principal que está sendo noticiado, que seria a exposição de Clarice Lispector. Certo, pessoal? Vamos seguir para a próxima questão, questão número 3. Segundo texto lido, a exposição traz apenas obras da escritora Clarice Lispector. Além do acervo de Clarice, a exposição traz também obras de outras artistas. E a exposição acontece no segundo andar do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Então, aqui você tem que relembrar lá um pouquinho, né, a nossa leitura para responder essa questão como se você estivesse completando o enunciado, certo? Então, segundo texto lido, uma das três opções vai completar esse enunciado. Então, a respeito do que a gente acabou de verificar nessa notícia. Música 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 Vamos lá verificar, então, pessoal, o segundo texto lido. Além do acervo de Clarice, a exposição também traz obras de outras artistas, certo, pessoal? É o que o texto fala para nós, é o que o texto traz de informação para nós, ok? A letra diz assim, a exposição traz apenas obras da escritora. Não, né, a principal é a Clarice Lispector, sim, é o acervo dela, né? Mas, além do seu acervo, a exposição também traz outras obras, né, de outras artistas. E na letra C diz lá, a exposição acontece no segundo andar do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Nós sabemos o que aconteceu no Instituto Moreira Salles, ok? Mas não está especificado no texto, que foi no segundo andar, certo, pessoal? Vamos seguir, então, para a próxima questão, que é a questão número 4. Explique o trecho. Mais que fãs, Clarice Lispector tem devotos, certo? Então, aqui, eu vou precisar que você compreenda o sentido dessa palavra devotos, certo? Para poder explicar melhor esse trecho. O que você entende com esse trecho, né? Mais do que fãs, né, a Clarice Lispector tem devotos. Então, se for necessário, você pode pesquisar, né, o sentido e o significado dessa palavra no dicionário, para poder, então, responder para mim. Música 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 Muito bem, pessoal. Vamos verificar, então, essa resposta. Você pode fazer a comparação, aí, da resposta que eu trouxer com a que você fez, para verificar, então, se está correta ou não. Eu trouxe aqui, eu trouxe aqui para vocês o seguinte. Há muitas pessoas que admiram, contemplam e apreciam a vida e a obra de Clarice Lispector, sendo fiéis a ela, certo? Então, aqui, quando nós falamos em fãs, são aquelas pessoas, né, que admiram, que apreciam, que contemplam, né, um determinado artista, certo? No caso, aqui, nós temos a escritora Clarice Lispector. Porém, para que ele se torne, além de fã, um devoto, né, essas pessoas, elas têm que ser fiéis àquele artista, certo? Por isso, então, que eu coloquei ali no finalzinho da resposta, né, sendo fiéis a ela, ok, pessoal? Seguindo, então, para a nossa próxima questão. O que os fãs encontrarão na amostra Constelação Clarice, de acordo com a notícia? Então, aqui, você vai ter que lembrar um pouquinho do que nós lemos para responder essa questão. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.